Olá, eu sou Edson Borçói, gerente comercial das máquinas SASE. No vídeo de hoje vamos falar sobre os sensores presentes na nova geração de secadores e reactivadores NIR fabricados pela nossa empresa. Tecnologia desenvolvida para atender padrões mundiais de qualidade. Vou mostrar para vocês como funciona, pois não há como falar em garantia de colagem sem falar em sensoriamento. Vem comigo. Nesse ponto, na entrada da secagem, nós temos o primeiro sensor. É o sensor de presença do calçado. Ele monitora a chegada da sola e do cabedal, controla a quantidade produzida, para ligar as lâmpadas NIR somente onde o sapato estiver posicionado dentro da câmara de secagem. Desta maneira, ele permite uma alta performance na secagem de adesivos como a base d'água, solvente e também primer. Nesse ponto, na saída da reactivação, estão os sensores intravermelhos. Eles são dois, um para a sola e outro para o cabedal, permitindo um controle individual de temperatura. Esse sensor é responsável por atingir a temperatura programada pé a pé, gerando condições ideais para o taque do adesivo. E a HM da máquina, integrado com o CLT, faz a unificação dos dados dos sensores para calcular a potência necessária para atingir a temperatura programada para a secagem e reativação nesse equipamento. E ainda mais, caso o operador se atrase durante o processo, a máquina retorna ao calçado de forma automática e o reativa novamente. Portanto, o uso de sensores no processo de secagem e reativação garantem qualidade, eficiência, economia de energia e alta performance. Esse foi mais um vídeo da SASE. Quer saber mais sobre esse produto? Acesse o nosso site ou entre em contato comigo através do WhatsApp ou e-mail. Muito obrigado e até mais!